Meus queridos nível 70, Lord Knight no Ragnarok Origin, manos, é isso, manos, vamos registrar hoje como é que tá aí meu personagem. Lembrando que toda essa minha jornagem foi free to play, né, eu não gastei nenhum centavo pra chegar até aqui. Foi um desafio que eu fiz pra mim lá no começo, então eu quero, eu preciso chegar aqui, né, e trazer pra vocês como é que foi, né. Esses dias eu fiz um videozinho falando de um mês do lançamento Ragnarok Origin, né, e agora pra amarrar tudo isso eu preciso falar como é que foi, afinal de contas é a classe, né, só tá com a primeira transclasse no jogo, né, que no caso é o Lord Knight, no meu caso, né, que era um Kina. Então todas as classes aí chegam no nível 70, criam seu personagem, tem obviamente muita coisa pra grindar, muito bicho pra enfrentar, muita missão pra fazer, mas eu vim falar um pouquinho pra vocês hoje de como foi essa experiência aí de como chegar no nível 70, né. Tô aqui no meu leãozinho montaria, né, e vou mostrar algumas coisas, também dar algumas dicas de como eu fiz esse processo de maneira muito tranquila, né, muito saudável, digamos assim, porque eu joguei em doses homeopáticas todos os dias, né, então no vídeo de hoje eu vou falar mais ou menos como que vai ser o seu processo ali, cara, do nível 63, 64 pra cima já ficou um pouco mais lento, mas dependendo de como você vê esse vídeo, dependendo do nível do servidor, não vai ser tanto, né. Bom, beleza, então é o seguinte, né, vamos limpar aqui a interface, né, isso é uma coisa que eu espero que um dia eles consigam arrumar, né, essa interface realmente é uma das coisas que incomoda, né, mas, mano, o olho acostuma rapidinho e aí tudo fica muito visível, a gente começa a decorar, né, então vamos lá, nível 70, mano, como que eu cheguei aqui até aqui sem gastar nada, né. Então, primeiro de tudo, todo dia que você entra, mano, correios e correios sempre tem alguma coisinha, né, no caso aqui tem a revistinha de moda, mas sempre tem alguma coisinha no correios todo dia, né, isso é uma coisa que você tem que pegar o hábito, todo dia você tem que abrir o jogo e você tem que ver tudo que tá vermelhinho e fazer o resgate, 150 diamantezinho, aqui tem o resgatar ali em cima, aqui, ó, o pacote feriado ele tá até marcando, eu acho que deve ter algum presente em algum lugar hoje, né, mas... Não sei, enfim, não sei se é só por causa da promo, sei lá, às vezes tem sempre um brindezinho pra resgatar nessas coisas, né, enfim, tem que ficar de olho, eventos especiais, né, sempre, cara, sempre tem algum itemzinho, então ultimamente tava tendo esse bingo, né, o bingo também é um jeito de ganhar os itenzinhos, tem, obviamente, mano, tudo isso aqui são coisas que eu fui acumulando sem gastar dinheiro, né, então, por exemplo, chapéu, velho, isso aqui é um gachinha, todo dia você consegue pegar um pouquinho, então, a melhor de que é, você tem que jogar todo dia, E não é um jogar muito hardcore, não, é um jogar leve todo dia, o hardcore, obviamente, que vai te permitir voar mais alto, né, alcançar lugares mais longe, né, a minha build, eu fiz uma build tanque, nesse momento, até entrar outras classes e tal, é, o Lord Knight acaba sendo a única opção tanque do jogo, né, então, vocês vão ver que toda a minha build é baseada em vitalidade e força, né, e aí, ó, mano, isso aqui é um dos negócios que eu fui acumulando, né, eu queria abrir com a galera, então, sabe, eu nunca ganho nada, esse gacha aqui é o pior pra mim, cara, eu não ganho nada. Ganhei diamantezinho, vamos gastar tudo agora, é, então, mano, isso é uma dica que eu dou também, né, acumula recurso, né, de tempos em tempos é inevitável, você vai ter que parar, você vai ter que usar esses recursos, né, limpar seu inventário, então, vocês podem ver, tipo, pá, aqui, né, o meu pet é o do Neo, né, ele é um pet S, eu ganhei ele por causa da celebração de novo servidor, né, não foi no gacha, ganhei umas roupinhas de gacha, né, esse coelhinho e tal, agora eu tô usando a minha roupa de Lorde Knight, porque ela é muito bonita, mas é bem importante, eu sempre fui acumulando tudo, eu, é muito interessante pra mim acumular, porque eu faço produção de conteúdo, né, mas, o que que é esse cupom aqui? Olha aí, ó, rapaz, eu tenho até os cuponzinhos do primeiro encontro, ah, é que eu não resgatei do último evento, pode crer, mas, por exemplo, né, então, eu fui acumulando as coisinhas, então, hoje, na hora que, por exemplo, eu vou pegar pet, né, pet que é um negócio importantíssimo na, na build, né, Eu acumulei muito, tá ligado? Então, todo dia, ó, tem um grátis do simples, né, acho que semanalmente tem um pet S grátis também, então, mano, acontece que, de tempos em tempos, eu vou gastando em grandes quantidades, né, então, ó, tô com 42 desse e 22 desse, por que que eu faço desse jeito? Porque desse jeito, você abre em quantidade, mano, tem as pessoas que acreditam que quando você abre de 5 em 5, tem mais chances de vir coisa boa, ah, sempre tem a galera que tem a sua, que todo mundo tem o seu, a sua fézinha aqui, né, na hora de abrir essas coisas, ó, pegamos esse cifre, É, então, é importante sempre acumular, eu gosto de acumular e eu tenho interesse também de fazer as lives, de fazer os vídeos, né, então, isso aqui acaba sendo uma maneira também que eu consigo, é, trazer algum tipo de conteúdo pra vocês, né, tem que tomar cuidado, tá, isso aqui é o tipo de coisa que vicia quando você vê se já tá abrindo 500 mil dessa aqui, né, então, como eu tinha essa meta de não colocar dinheiro, muitas vezes você fala, caraca, acho que vou colocar aqui só pra puxar um negocinho, né, mas, realmente, você vê, eu tô com o pet S do evento aí, e isso vai acontecer conforme você for, É, vivendo os eventos do jogo, certo? O mesmo vale pro desejo também, eu sempre acumulo, ó, pontinho, então eu tenho aqui cuponzinho pra caramba, né, e esses itens normalmente são muito bons também de pegar, ah, é aquilo, se a ideia é não colocar dinheiro, você, obviamente, você não vai conseguir pegar todos esses itens, mas pega, assim, o suficiente pra ir jogando, né, pra ir avançando, ó, pá! E a galera duvida que essa sorte veio, rapaz, e tá lá, ó, folha vermelha, esse é um dos top aqui que tem, né, é um dos top, pô, peguei a roupinha de um e agora peguei o folha vermelha desse aqui, caraca, ele entra o equipamento primeiro, nossa, peguei uns bagulho irado, tá, ó, já melhora a minha defesa, esse adesivo de raposa aqui, fora que é lindo, né, pode equipar, pô, tá lá, e aí ganhei aqui o folhinha também, que tá bem melhor que o chapéu de bufão, então já vou colocar ele também, mano, coisa linda, tá, chat, coisa linda, por isso que eu guardo, pra abrir aqui nas lives e nos conteúdos, ai, que da hora, eu tava esperando, eu sou azar dessas coisas, mas enfim, então, acumula, guarda essas coisinhas de tempo em tempo, você solta, tá, lembra de, obviamente, resgatar tudo, né, então tá tendo esse aqui, esse eventinho, mano, sempre tem muita coisinha pra pegar, né, passe, obviamente que o passe também é muito importante de você manter ele sempre resgatadinho, né, ó, pega bastante moedinha de beisebol e tal, Vamos lá, o que que é o mais importante de você fazer todo dia aqui? Tem que abrir essa aba de evento, tá, essa aba aqui, você tem que terminar esses foguinhos diários aqui, acho que essa é a principal dica que eu posso dar, mano, todo dia você tem que terminar esses foguinhos diários, por exemplo, ó, hoje o tesouro demoníaco tá dando em dobro, né, então é um evento que eu tenho que fazer com certeza, o caravana pata de gato é um, é um, é um, mano, esse é um evento muito legal, eu adorei, no começo quando liberou eu não entendi, Mas ele é um evento muito legal porque ele, é, faz girar o mercado do jogo, né, então se você pega itens, você consegue vender itens do mercado principalmente por causa da caravana pata de gato Então aqui tem vários, Helheim é super importante de fazer, é, Helheim, só de você clicar aqui, ó, e clicar retirar a recompensa, você já ganha, é, dez pontinhos aqui embaixo, tá vendo? Mano, fora isso, o que mais importante de todos aqui é a Batalha de Yggdrasil, tá, na minha opinião, Batalha de Yggdrasil você tem que fazer toda semana, você não pode deixar passar, ele é o bagulho que mais premia aqui, também tem evento, então vale a pena você dar uma olhadinha no calendário, ó, de final de semana a Batalha de Yggdrasil pode ser feita em dupla, tá, então, mano, tem que ficar de olho, essa aba aqui, mano, isso aqui é a alma desse jogo, tá, é aqui onde tudo acontece, essa é a principal dica que eu posso dar pra vocês, né, e essa aba, ela tem aqui, ó, o diário, né, o diário, você clicando nela, ela, bom, nem vou clicar nela, você vai abrir aqui o diário, que no final das contas, isso aqui é o mais importante pra você fazer de dia, então, você vai fazer isso aqui, porque isso aqui vai te dar muitas recompensas e vai acompanhar as recompensas pelo evento, tá, então, por exemplo, ó, só aqui eu já tenho o Prova do Hino e o Floresta Nebulosa, mano, esses dois são fundamentais pra fazer, são super facinhos de fazer e é aquilo, mano, pô, tô no trampo, tô estudando, Patifão, como é que é que você faz isso aí, cara, você clica ali no i, né, ele vai chegar até a ação ali, então meu personagem já tá configurado, né, minhas potezinhas já estão configuradas pra eu deixar farmando durante a madrugada, então, assim, tudo isso meu já tá encaminhado, né, eu mando um filhinho entre servidor aqui, a gente aceita, vamos ver, é uma missãozinha sempre muito fácil, eu giro a roletinha, Vral, já apareceu 25 inimigos ali, monstros de elixir serão 25, ok, mano, botei no alto, um abraço, amigão, aí aqui você vai fazer seu trampo, sua reunião, tá ligado, então, são essas pequenas atividades que você precisa pegar a malícia, principalmente quando você tá fazendo em grupo isso aqui, tem algumas que são mais difíceis, porque o Helheim você precisa tá focado ali, Helheim não dá pra fazer sozinho, mas, cara, tenta descobrir quais são as atividades que você precisa estar aqui atento ao jogo e as que você não precisa, essa, por exemplo, mano, é uma das que você não precisa estar atento aqui ao jogo, agora ele vai ser tudo ali tranquilinho no alto, então, mano, é importante, é isso, você levar em consideração que a gestão das suas atividades, dos seus recursos e tal, ela é mais importante do que às vezes você ficar sentado aqui, então, usa o seu tempo do dia, né, do free to play, de novo, eu tô falando free to play porque eu imagino que vocês estão na minha idade, vocês trabalham, vocês estudam, vocês têm família, vocês têm namorado, mano, vocês têm tudo, né, então, esse aqui eu acho que é o melhor método, né, você entender que atividades precisa que você esteja focado, né, e que atividades não, que atividades você vai colocar pra rodar, configurar o alto certinho, e a parada vai acontecer, mano, vocês vão ver a recompensa disso aqui, né, agora, é, eu acho que essa é a estratégia mais básica que eu posso falar pra vocês, todo dia, mano, eu nem fecho o jogo mais, na verdade, né, o jogo fica aberto aqui durante a madrugada que ela vai farmando monstros, já vou ensinar também pra vocês o esqueminha de farm de monstro que eu uso, tô longe, não achou no alto, acabou, acabou, então, eu já vou ensinar pra vocês o esqueminha do alto que eu uso, tá, principalmente do farm da madrugada, que é o que eu vou fazer agora, mas vamos começar agora também a falar das dificuldades do nível 70, né, então, ah, primeiro de tudo, antes de mais nada também, a missão do nível 70, de pegar a classe avançada, foi muito maneira, cara, foi uma missão muito legal, eu me diverti muito fazendo ela, tá, então fica a dica, faça essa missão também, ela é uma missão bem legal, você reza pra Odin, mano, é bem legal, não vou dar spoiler, mas é bem maneiro, né, mas enfim, depois se você bate o nível 70, que você troca de classe, né, no caso, o jogo abre mais ainda, né, esse jogo ele é assim, ele vai abrindo aos pouquinhos, ele vai dando unfold, né, ele vai desdobrando, é, começa a me preocupar de onde vai ser o teto, eu sinto que vai ter um teto, eu sinto que vai ter um teto que eu vou conseguir bater, tá ligado, é, não sei aonde que é esse teto, e o teto que eu digo é o teto do free to play, o teto é meu, que me dedico só duas horinhas por dia e tal, eu acho que agora vai entrar num ponto que esse teto vai começar a ficar um pouquinho mais evidente pra mim, porque, por exemplo, eu fui, é, fazer uma lança melhor pra minha build, né, eu já vou mostrar isso pra vocês, olha, mano, já foi 3 milhãozinhos, 2 milhãozinhos de job, assim, ó, na lata, tá ligado, e uma cartinha de brinde ainda que vira e mexe vem um negocinho bom, ó, vem o Moridecon que é bom também, beleza, então assim, bateu o nível 70, o jogo vai dar uma, uma virada, cara, ele vai dar uma virada, eu posso fazer isso de novo, tá, mas só queria mostrar pra vocês, o jogo dá uma virada, principalmente, no sentido de equipamentos, tá bom, então, é, ah, eu tô com a SP descansada, é verdade, porque eu farmei essa madrugada, por isso deu tanto ponto, então, por exemplo, né, pô, quero melhorar meu personagem agora, né, chegou o ponto, já deu melhorar em equipamentos, né, então, é, já tô aqui nos equipamentos de nível 70 até o 79, chegando lá, abre uma nova lista de equipamentos, né, e isso vai até 100 e lá vai porrada de nível, e aí eu tava dando uma estudada e eu vi que pra minha build o melhor item é essa lança aqui, a Pilares, né, tem algumas lances também que elas funcionam com defesa e tal, como eu não tô de espada, se não seria essa aqui, mas por enquanto é a Pilares, né, e aí você vem no custo dela, ela vai ter aqui, ó, o diagrama, o chifre, né, 160 chifres e esse diagrama, né, e os cristais, esses cristais são com o zene, né, que você também vai aprender com o tempo a lidar melhor com as moedas, mas esse, esse bagulho aqui, ele precisa, é, de um item especial que você só pega com o Helheim no nível mais difícil, então agora é a hora que o jogo tá começando a colocar umas barreiras pra mim, que se eu não tiver uma boa, ah, porque isso aqui, ó, aqui já liberou também, a partir de agora, se eu não tiver uma boa gestão de horário pra fazer as missões, tá ligado, tipo Helheim, Helheim eu vou ter que fazer com um bom squad, eu não posso fazer, tipo, com um squad aleatório, né, porque, ó, por exemplo, o que eu quero na lança é essa aqui, ó, Pilares, ela precisa desse material, e esse material aqui, ele ou é Memórias do Sábio, que é a campanha, ou é o Helheim, então o Helheim eu vou precisar fazer no nível mais alto pra pegar esse diagrama melhor, né, e aí, esse vai ser o meu processo agora de grind, então o meu próximo passo é melhorar os meus equipamentos, né, provavelmente eu vou focar na lança primeiro, depois eu vou ter que estudar algum combo, porque, é, essas coisas agora, elas começam a ter conjuntos também, ó, o Sentinela da Montanha, né, então ele tem um conjunto com o Sentinela da Montanha que me dá bônus de atributo, então, você tem que estudar agora os conjuntos, mano, e tudo isso aqui são recursos que agora estão muito mais caros, né, que demandam muito mais trabalho de mim, é, eles vêm muito menos naturalmente, né, mesmo o refino das armas, tipo, mano, todo refino praticamente eu erro, refino tá muito caro de fazer, então, assim, todos esses processos agora que antes eram bem simples, eles foram bem dificultados, né, dentre esses processos também, obviamente, tem as coisas agora que eu preciso fazer, que seria zerar o jogo, né, ah, o guia do farm também, arquivo de monstros, por aqui você pega o nível, tá, sempre farm, nível, é, monstro que tá pelo menos dando 100% de drop rate, então, por exemplo, esse monstro aqui, o Golem, agora ele deve ter diminuído, não, ainda tá em 100%, ele é muito fácil de dropar, tá, ele é muito fácil de farmar, e ele me dá uma boa XP, ele me dá bons itens, então, eu consegui, mano, eu farmei isso aqui 5 noites, ele dropou uma dessas coleiras, então, vale a pena, e fora a carta que eu peguei duas cartas dele, agora, eu já vou ter que começar a olhar pra, pra, pra monstros que me deem, por exemplo, a cartinha roxa, né, então, por exemplo, um que eu devo começar a pegar agora deve ser esse aqui, né, que a cartinha é roxa, tá, então a gente já começa a encontrar níveis também, nível 70, né, o drop dele não é tão bom, mas eu tenho que ver, a princípio, eu não posso só clicar e deixar ele acontecer, eu tenho que ir lá, e eu tenho que sentir como é que vai ser esse farm, tá ligado, tipo, se eu tanco aquela região, saca, então, você clica em localização, eu clico aqui, e eu vou até lá fazer isso aí, então, eu vou até mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, essa parte, que agora essa etapa, é uma etapa aonde eu vou ficar, é, eu preciso testar, eu vou deixar aqui, vou colocar o alto, que é já me planejando pra essa madrugada, tá ligado, então, essa madrugada eu vou deixar ele farmando aqui, e vou ver como é que vai ser que o meu jogo vai reagir a esse farm em específico, né, Patife, quais são as metas agora pra zerar o jogo, já que não tem mais classe, né, eu quero fechar minha build, eu tô até pensando em fazer um arqueiro, eu tô me controlando pra não criar um arqueiro, porque eu acho que eu tenho que aproveitar que eu tô no nível do servidor ainda, e aí a minha meta é, mano, arquivo de monstros, descer e ver tudo que eu consigo pegar aqui lá do final, tá ligado, porque é aqui que começam os monstrão cabuloso, ó, Anubis, Mumencian e o próprio Baphomet, né, o Baphomet é o final boss aí, base do jogo, né, então, essa é uma das minhas metas, é finalizar aquilo ali. Outra coisa que eu vou fazer muito agora são as missões principais, tá, gente, não pode esquecer disso aqui, isso aqui você precisa estar jogando, né, não dá pra fazer isso aqui no alto, então, a minha próxima meta é zerar essas missões, porque as recompensas dela normalmente são XP, mas são esses itens pra montar armas melhores, pra grindar, pra refino, então, eu acho que, de novo, como eu falei, eu meio que concluí o meu desafio aqui, né, esse tempo todo jogando free-to-play, não tenho plano de colocar dinheiro no jogo ainda, eu devo manter o free-to-play, como eu falei, ele tá sempre aqui aberto no meu PC, né, então eu tô jogando outros jogos, ele tá aqui, trabalhando, fazendo reunião, ele tá aqui, tá o tempo inteiro aqui, né, desculpa, começou uma furadeira, vai vazar aí no vídeo, mas ainda tem muita coisa pra fazer, tá ligado, é, de fato, agora que eu cheguei aqui, aí eu tô começando a ver as barreiras, né, tanto a barreira de tempo, quanto a barreira de, é, do fato de eu estar sendo free-to-play, né, as barreiras de dinheiro tão começando a ficar um pouco mais evidentes pra mim, e eu sinto que com o tempo elas vão ficar mais e mais evidentes, porém, mano, tô tranquilo, vou continuar meu farm, mano, eu consigo garantir todo dia uns 10 bilhãozinhos de XP, tá ligado, é todo dia, mano, todo dia eu farmo pelo menos uns 10 bilhão de XP, tá ligado? Aqui tá caótico, já consigo te mudar de canal, vai. Ah, tá pegando aqui porque esse bicho dá, dá carta roxa, né, todos os canais tão cheios. Então, mano, o negócio é dar uma circuladinha, ver algum lugar, deixa eu ver como é que tá, nossa, nível 76, tá, eu já não tô, mano, eu já sei, ó, aqui é um lugar, hein, aqui é o lugar, pô, não, 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 percipada não, Fem, aqui é o lugar pra eu farmar eles, né, então, beleza, então o meu autopote tá configurado aqui, eu deixo, eu vou até aumentar pra 40, porque aqui talvez a Zed, 50%, Vral, e aí eu deixo pra ver se eu vou tá secando, se o meu personagem vai secar as poções muito rápido, né, se a mana vai tancar, ó, eu achei um cantinho, cara, achei um cantinho perfeito aqui, adorei esse cantinho, a galera não tá farmando aqui, então, mano, você viu que a galera normalmente ela farma no lugar que o manual joga, né, que o guia de monstros joga, eu sempre dou uma afastadinha, não é difícil de achar isso aqui, tem, mano, configuração pra você configurar a habilidade certa pra bater, tipo, um embicho de água, sabe, pra você counterar as fraquezas dos inimigos e fazer isso aqui de maneira muito mais rápida, se você se organizar numa party, né, num grupo de 5, e 5 pessoas querem fazendo isso em lugares diferentes, vocês cercam todos os drops, né, de inimigos, e de novo, por que é tão importante fechar o evento? Quando você bate aqui 100 pontos de evento todo dia, você libera não só o tempo saudável, né, de duração de combate, que é o que dá XP, mas você libera também o tempo de drop de itens, eu tô com 210 esse bicho da carta roxa, então, assim que acabar o meu tempo saudável, os 150 minutos ali que eu tô, eu vou ativar o tempo de drop vezes 6, porque aí eu quero garantir a carta desse bicho, nem sei se é uma carta muito boa, né, eu peguei aqui meio de improviso, mas é uma carta roxa, então é ideal que eu pegue, porque a carta também é um jeito da gente seguir fazendo os nossos upgrades, né, os nossos upgrades de cartas, os nossos upgrades de item, então você tem que farmar isso aí, você tem que farmar pluma todo dia, né, isso aqui é um dos negócios que também tem eventinho todo dia, fazendo os eventos diários e os eventos e os diários, você garante, o ritmo do jogo não é difícil de pegar, se todo dia você falar, mano, duas horinhas, três horinhas, duas horinhas, três horinhas, sabe, tipo, mano, sempre vai rolar, tá ligado? Então nisso eu tenho um chapéu novo, né, posso colecionar, boa. Descionei pro negócio. Cara, esse aqui é um bom lugar pra treinar, claramente esse aqui é um bom lugar pra treinar, porque eu acho que esse bicho aqui não é agressivo, ó, ele é perigoso, mas ele não é agressivo. Então, mano, tô tranquilão pro meu farm, tudo configuradinho, não é a hora disso, né, na verdade, no momento eu preciso pegar evento, diário, mas, mano, vou garantir aí um bom XP pra seguir o pano, pra seguir o pano do atributos, né, de novo, eu sou tanque, então eu preciso bater 20,99 logo, é, começar a planejar melhor os equipamentos, né, toda a aba de aumentar poder aqui, ela ajuda bastante a gente a ter noção de onde a gente tá, né, então é, é importante a gente ter uma boa noção disso aqui também. Acabou, né, acabou, caralho, começou a burro. É, de novo, manos, a gente tem uma quantidade infinita de atividades, algumas delas precisam do nosso foco, então ao longo do tempo vai descobrindo que atividade precisa do seu foco, mas muitas delas não precisam, né, então organiza pras que, pras habilidades que não precisam do seu foco, pra que você não precisa ficar ali atento ao que tá acontecendo, pra você colocar nos momentos seus que você tá tranquilão, que você tá fazendo outras coisas, certo? E eu encerro, então, essa sériezinha de Ragnarok Origin, vocês vão ver muito eu falando disso ainda em live, né, então ontem, por exemplo, tava jogando Dragon's Dogma, mas o Ragnarok tava aqui no Outstab, então toda hora o pessoal pergunta e tal, então a gente vai conversando muito isso sobre live, então não deixa de seguir na twitch.tv. barra patif pra mais conteúdo, é, e muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa série aí, né, obviamente o engajamento dela caiu, né, teve um boom lá no começo e vai caindo, mas ainda assim tiveram pessoas que foram fiéis até aqui, e eu tô muito feliz que mais um ciclo se encerra aqui no canal, né, do Patif. Muito obrigado vocês pelo carinho, lembrando, o link pra baixar o Ragnarok Origin tá aí na descrição, e eu coloco sempre todos os codiguinhos que eu peguei na internet, tem código que é meu, tem código que eu achei na internet, tem um monte de coisa ali que você pode resgatar, é, e tem uns boostzinhos que vão te ajudar bastante na gameplay, né, cara, ainda peguei um gacha mais raro aqui do jogo, que sorte danada, o Paco vai ficar doido. Gente, é isso, gostou, deixa o seu like, se inscreve pra mais conteúdo, e com o tempo, se, por exemplo, se no futuro sair a próxima classe, né, do Knight, e eu evoluir a patofa pro próximo nível, eu volto a gravar um videozinho, tá bom? Mas acho que isso vai demorar um tempinho pelo jeito ainda. Muito obrigado, espero que tenham gostado dessa cobertura, tô, tô feliz, tô orgulhoso desse trabalho, tamo junto, gente, um beijo, é nóis, e vamos que tem muito mais coisa pra jogar, é nóis, beijo, obrigado, Ragnarok, fui!